Olá, gente, tudo bem? Você já ouviu falar da ACUDA? A ACUDA é a Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso. E eles desenvolvem aqui um trabalho muito interessante, é aqui que eu estou, e vou conversar com o Rogério Araújo, que é o diretor-geral. Rogério, obrigada por você me receber. E eu queria que você explicasse, assim, em linhas gerais, o que significa a ACUDA. A ACUDA, como disse você, é a Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso, trabalha com duas vertentes, onde nós trabalhamos com a parte terapêutica e espiritual e a laboterapia, que é o gosto pelo trabalho. Ou seja, pela parte da manhã, eles vão estar em processo terapêutico, espiritual, e pela parte da tarde, eles são direcionados às oficinas. Nós temos várias atividades terapêuticas, assim como várias oficinas de capacitação profissional. Agora, aqui, todo mundo que trabalha aqui, então, é apenado ou ex-apenado? Sim, todos são apenados e ex-apenado, com exceção do presidente, que é o Sr. Luiz Carlos Marques, que não tem nenhuma passagem policial. Bom, e quais são as regras para poder participar dos trabalhos ou desenvolver trabalhos aqui na ACUDA? Para o preso vir para participar do projeto, ele precisa estar ligado a uma das três unidades do sistema fechado, a qual nós estamos trabalhando em parceria junto à Sejus, que, na verdade, é o presídio Enio Pinheiro, o presídio Vale do Guaporé e também a penitenciária Aruana. A gente envia um documento de vagas para essas unidades e, dentro do seu processo de seleção, eles escolhem o preso e enviam para o projeto para que esse preso seja trabalhado dentro da nossa filosofia. O preso, assim, ele tem que ter algumas características exigidas para que ele seja excluído? Primeiro, que ele tenha pelo menos um ano de pena cumprida, que ele não tenha falta grave no sistema, não tenha fuga nos últimos dois anos, que tenha bom comportamento dentro da unidade e que esteja ligado a uma dessas unidades a qual eu acabei de mencionar. Bom, e aqui dentro da ACUDA, é grande aqui, a gente começa a andar aqui, eu não vou conseguir nem mostrar tudo, tudo para vocês andando, mas quais são as oficinas que vocês oferecem aqui? As oficinas, nós temos na cenaria, nós temos a tapeçaria chilena, tapeçaria romana, nós temos a pintura em tela e pintura e vasos, nós temos oficina de crochê, oficinas de mecânica de automóvel, mecânica de moto. A mecânica de automóvel inclui alinhamento, balanceamento, computadorizado, que é aberto à comunidade com preço bastante acessível. Nós temos lá a oficina de moto, nós temos a lavanderia, nós temos barbearia, nós temos viveiro de planta, nós temos atendimento odontológico, nós temos várias outras oficinas que são desenvolvidas ao longo do dia aqui com eles. Bom, aqui como você disse, vocês têm todo esse trabalho, vocês oferecem inclusive o aprendizado, não é isso? Perfeito. E também os serviços. Os serviços, eles estão abertos ao público, por exemplo, a oficina mecânica? Aberto ao público, para que o público possa trazer seu carro, sua moto e conferir os nossos preços e principalmente a qualidade do nosso serviço. Em relação a preços, vocês praticam um preço muito diferente do mercado? 40% abaixo da tabela de mercado. E é muito interessante. Agora eu gostaria que vocês conhecessem um pouco do que é feito aqui dentro da CUDA. Vocês têm... Vamos começar aqui então pela parte de cerâmica? Sim, com certeza. Aqui, vocês estão vendo aqui no fundo, é um ateliê, onde esse ateliê recebe peças de cerâmica para fazer o acabamento em pintura, em verniz, em laqueadura e outras técnicas de acabamento que eles aprendem. E é bom salientar que todo o trabalho também de oficinas, assim como o trabalho de terapeuta, sempre tem um voluntário da comunidade que está prestando esse serviço de forma muito amorosa. E aí fica o convite para as pessoas que queiram ser voluntário no nosso projeto. Procura a nossa unidade aqui, que fica ao lado do presídio Enio Pinheiro, quilômetro 5, estrada da Penal. Quais são os serviços que as pessoas podem prestar aqui também como voluntário? Por exemplo, na área terapêutica, nós temos constelação familiar, nós temos a gestalt, nós temos a yoga, a meditação, nós temos o reiki, o banho de argila com ervas medicinais. Por exemplo, cada uma sexta-feira do mês tem uma atividade diferenciada. Primeira sexta-feira nós temos uma palestra espírita, a segunda sexta-feira do mês nós temos a missa católica, a terceira sexta-feira do mês nós temos o culto evangélico e também na última sexta-feira do mês nós temos o trabalho do encontro familiar, onde as famílias vêm visitar os seus parentes aqui, trazendo os filhos, irmãos, sem passar por aquelas revistas constrangedoras que muitas vezes acontecem nos outros lugares. Assim, também nós temos o trabalho de biodança, trabalho do eneagrama, trabalho de música, de percussão, vários trabalhos. Então, hoje a gente carece muito, por exemplo, de um músico que pudesse nos trabalhar com a parte de percussão ou de piano. Nós temos um piano aqui, mas não temos uma pessoa que possa nos auxiliar nesse trabalho de ensinar a eles. Então, a gente está carecendo muito desse profissional aqui. Bom, a escola também vocês têm aqui, né? Desde a alfabetização? Temos uma sala de aula, né? Essa sala de aula tem pouco tempo, mas pelo menos uns seis, oito meses que já está em atividades. Alguns presos que muitas vezes não sabem ler, não sabem escrever, né? Essas pessoas, no período da tarde, elas são direcionadas para essa sala de aula, onde um outro detento mais capacitado vai estar ministrando a aula de alfabetização para esses presos, que depois, posteriormente, já vão sair de lá aprendendo a ler, escrever e fazendo coisas que eles jamais imaginavam poder alcançar. Bom, agora eu gostaria que a gente mostrasse um pouco aqui do trabalho, que aqui onde nós estamos é a parte de cerâmica e tapeçaria, é a parte de pintura, porque a cerâmica onde eles fazem os vasos está lá do outro lado, né? Fica do outro lado. E aqui estão as pinturas. Até antes de mostrar, vocês fazem tudo isso sob encomenda também? Sim, dependendo da encomenda, a gente consegue pegar algum tipo de encomenda. Não é um hábito muito forte do nosso trabalho, porque a gente trabalha com uma população carcerária. Como esse preso não fica aqui, ele, por exemplo, ele vem sete e meia da manhã para cá, almoça aqui e retorna às 17h30. Pode ser que, às vezes, aconteça alguma coisa na unidade, ou seja, uma rebelião, uma falta de um funcionário para tirar, ou, às vezes, uma escolta para trazer alguma coisa, e isso vai dificultar no tempo de eu entregar. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas algumas encomendas, dependendo da situação, a gente pega, sim. De marcenaria, tapeçaria. Vamos mostrar um pouquinho dos vasos aqui, então, Rogério. Aqui, ó, é toda a parte de... Aqui eles fazem a parte de pintura, como ele está fazendo aqui nesse momento, ó. Aí você vê que ele está dando um fundo, né, que a gente chama fundo na peça. Depois já vem um outro que vai fazer um trabalho de desenho, para poder depois trazer a parte de acabamento junto a essa peça, para que seja agregado o valor. Uma coisa interessante que a gente sempre coloca para as pessoas aqui, é que sempre uma oficina trabalha interligada à outra. Ou seja, o que é isso? A cerâmica lá atrás produz a peça de cerâmica. Essa oficina produz um acabamento na peça. A mesma cerâmica produz um vaso, e o viveiro de planta produz a muda para colocar nesse vaso. Vocês produzem as mudas aqui também? Sim, produzem as mudas. E aí essas mudas são vendidas. Então, por exemplo, a marcenaria também lá atrás, ela produz aquela cadeira espreguiçadeira. E a tapeçaria chilena aqui do lado, produz o pano da cadeira. Então, sempre uma oficina está trabalhando interligada uma com a outra. E aqui, no mesmo espaço onde funciona a pintura das cerâmicas, dos vasos, também está a tapeçaria, que é onde eles estão fazendo alguns trabalhos nesse momento. Sim, essa daqui é a tapeçaria romana, né? E ela é uma tapeçaria que foi criada com o intuito do aproveitamento da linha. Ou seja, a tapeçaria chilena, depois vocês vão ver posteriormente, ela tem uma tecelagem diferente dessa. E vai sobrar um pouco de linha lá nessa tecelagem. E essa linha a gente traz para uma outra equipe que vai emendar essa linha. E, posteriormente, o artesão que vai estar trabalhando aqui na tapeçaria romana vai tecer esse tapete para aproveitar essa linha e gerar uma mão de obra e renda também para eles. Essa daqui, então, é a tapeçaria? Chilena. Essa é a tapeçaria chilena. É uma técnica de tecelagem. Você pode ver, você pode fazer, como a gente diz, ela lisa ou em desenhos, né? É uma técnica que foi aprendida na cidade de Betim, próximo de Belo Horizonte, em uma instituição também filantrópica chamada Salão do Encontro. Quem quiser ter conhecimento também sobre esse trabalho, ele foi desenvolvido no Salão do Encontro e alguns apenados foram até essa cidade de Betim, aprendeu a técnica e trouxe e passou para os demais. Esse é um tapete, né? Isso é um tapete. Você pode fazer um tapete, uma passadeira e, geralmente, o jogo é feito de quatro peças, uma passadeira e três peças, que a gente costuma dizer que é um para a sala, para a cozinha e um para o banheiro. Bom, olha, vocês viram que aqui tem a lojinha, não vamos esquecer da lojinha, né? Sim, nós temos uma loja. Todo esse produto que é confeccionado nas oficinas, que eu mencionei, eles são levados até a loja e lá é comercializado. Passa cartão, divide aí quantas vezes for preciso, a gente precisa de ajuda que a comunidade possa estar nos visitando e comprando o nosso material. Também o nosso material é exposto nas feiras e alguns pontos da cidade, por exemplo, recentemente... Demora mais, eu vi o trabalho de vocês lá. Sim, nós tivemos, tem um material nosso lá, às vezes na própria feira e aí, recentemente, o Ministério Público cedeu o seu espaço lá, fica aqui o nosso agradecimento no nome do nosso presidente Luiz Marques e toda a nossa equipe, pelo espaço que o Ministério Público abriu para a gente colocar a venda desse material lá também. E tem um local também lá em Giparaná, que é na Barquinha, né? Onde a cada dois meses eles fazem um café da manhã e eles abrem para a gente colocar e expor o nosso material lá também. Bom, e só para vocês terem uma ideia, que eu fui olhar os preços, posso falar, Rogério? Claro. Ali tem vasos, vasos que não são pequenos, com a média de R$ 15,00, R$ 18,00, vasos grandes por R$ 25,00 e aqueles grandões mesmos ali de tal média de quê? Aquele grande, eu falei aquele grande. É, isso como a gente diz, além de ser um trabalho artesanal, também não deixa de ser um trabalho artístico. Ele é lindo, o trabalho é lindo. Então, a gente, por exemplo, no mercado aí, você vai achar um vaso daquele por R$ 1.400, então, às vezes, se vende aqui por R$ 250, R$ 200, R$ 300, R$ 120, depende da peça e do valor artístico que ela tem. Exatamente. Então, vale a pena vocês virem aqui para conhecer. A lojinha fica lá na frente e ela tem todos esses produtos e também se trabalha sobre encomenda. Agora, qual que é o endereço aqui direitinho da lojinha e da acuda? Estrada da Penal, quilômetro 5, ao lado do presídio Enio Pinheiro. Muito fácil de aprender. Telefone 3219 1202. Tá certo. Muito obrigada a você, Rogério. E obrigada também. E parabéns a todos vocês pelo trabalho, viu? Maravilhoso e feito com muita competência mesmo. Parabéns. E eu agradeço a nossa vinda que você nos recebeu. Nós que agradecemos a oportunidade de vocês terem vindo aqui para estar divulgando o nosso trabalho e desejar a todos vocês, já estamos próximos aí da data natalina, né? A você, principalmente, e toda a sua equipe, um Feliz Natal e a todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho